os produtores da região na sede da Agência de Agricultura em Santa Inês. Os sacos com semente de milho são do Rio Grande do Norte e chegaram no período oportuno para o plantio. Eles estão estocados no prédio da Agência Regional de Agricultura, a Argerpe, em Santa Inês. E ainda hoje à tarde devem seguir para alguns municípios da região. Essas 11 toneladas que tem aqui é para atender Tufilândia, Munção, São João do Caru, que são os municípios que ainda não levaram a semente. Eram 40 toneladas de milho, parte já foi distribuída. As sementes de arroz já chegaram e seguem para análise. São 40 toneladas também. O técnico explica a razão da análise. Melhorar o poder de germinação. Se caso a germinação atingir os 90%, aí será feita a distribuição. O arroz vai ser entregue só após o laudo técnico. O gestor da Agência de Santa Inês explica. Quando for liberado a entrega da semente, nós vamos entrar em contato com as secretarias de agricultura, com os sindicatos e as associações para que eles possam vir cadastrar, receber essa semente e repassar para esses... As sementes começaram a ser distribuídas na semana passada. As sementes começaram.